Hoje vocês fazem um retrato muito bonito No esplendor da juventude Nos olhos lacrimosos do amor No sorriso doce de quem está fazendo um sonho, uma realidade Preservem esse retrato Preservem intocável esse retrato espiritual que vocês trazem Isso que tua alma sente Olhem sempre para o mesmo horizonte Missana da gelo na barriga Que um grande momento, está chegando a hora, hein? Caçula A gente costuma falar que ela é nosso nenêzinho Titio O Titio vai casar hoje, é? Que nem meu sogro fala da tempo Da tempo, então já foi Xis Xis Eu tenho minha irmã que mora na Alemanha Um pedacinho, vamos ver, né? Pois é, está faltando você aqui, hein? Porque estão filmando Eu nunca imaginei amar alguém assim De forma tão pura e profunda Você me transformou em uma mulher mais forte Mais segura e muito mais feliz Sempre esteve ao meu lado, me apoiando em todos os momentos Por isso, hoje eu estou aqui e irei te entregar o melhor de mim É o meu coração Olha, 36 anos de casados, viu? Ano que vem Eu quero ser pra sempre sua Seus olhos têm a luz da lua Foi Deus que me deu você Foi Ele que escreveu assim Eu quero ver os nossos filhos crescendo E a gente ficando velhinhos juntos Porque foi Deus que quis assim Com essa caneta, eu quero que escreva a nossa história Ela tem um novo capítulo começando hoje Está chegando a nossa hora, meu anjo O Espírito Santo de Deus está construindo o alicerce do nosso amor E eu confio nele e eu entrego a nossa vida a Ele Que Ele nos guie e ilumine nessa família abençoada que iremos formar Te amo pra sempre e infinitamente Sua terra ali Sua terra ele E eu confio nele e eu entrego a nossa vida Se inscreva no canal Se inscreva no canal